Eu sou a Marissa Ales, sou figurinista da novela Pantanal e vim aqui falar um pouquinho sobre os figurinos. Quando eu e minha equipe começamos a fazer novela, a primeira coisa que a gente fez foi assistir a novela dos anos 90. E aí quando eu fui para o Pantanal, que a gente viu a dimensão do lugar, de como é impactante a natureza, como a natureza fala por si só. Então eu comecei a fazer uma ligação entre os personagens e as cores que habitavam no Pantanal. Então aqui a gente começa pelo joventino. Primeiro, antes dele chegar no Pantanal, ele está com os bejes e tudo isso foi envelhecido. E quando ele chega no Pantanal, ele começa a usar os amarelos até chegar no laranja, que tem a ver com o pôr do sol. Em contraponto, a gente tem o José Leôncio, que na primeira fase ele usa os azuis, os jeans, todos com água sanitária, que é um processo que a gente faz para ter o desbote do sol. Quando chegar no Marcos Palmeira, ele usa essas camisas que elas secam no sol e com as gaiacas, com a faixa pantaneira e muito jeans. Os chapéus foram todos envelhecidos e as botas a gente fez um splash, que é feito com cera de abelha para parecer que tem barro. Então aqui agora a gente vai falar da Juma. Ela vem da mãe dela, que é a Maria Marruá. E como ela vira onça, eu quis fazer as cores da onça, que é os amarelos, os laranjas e os pretos. Então ela vai se transformando também. Em contrapartida, a gente tem a filó. Então eu fiz ela com as cores dos IPs e que depois vem para uma filó mais velha também com as cores mais vibrantes. Então aqui a gente está com a capa do velho do rio, que a gente faz um tratamento para parecer terra. O Léo coloca a cera de abelha para derreter em banho-maria, mistura com terra. Quando ficar bem derretido, ele passa isso na capa e depois ele vem com esse betume para escurecer. E esse envelhecimento a gente faz também no pé, na calça jeans, na camisa, na bolsa, no cajado e no chapéu. Então gente, espero que vocês curtam o Pantanal e até o dia 28.